Me perguntaram como hoje eu ando de nave Tô respondendo essa pergunta dentro de um IAT Ela tá na maldade e sabe que mais tá de vaga E aí família, eu morro, tá aí você mesmo, meu irmão Tá falando que eu faço, cara E aí, vamos parar de fazer barulho aí também, certo família? É isso Vitinho começa e tudo que vai Eu vou puxar um grito então De todos os lugares, esse é o melhor do mundo Ratoeira Lange, a convenção de vagabundo De todos os lugares, esse é o melhor do mundo Ratoeira Lange, a convenção de vagabundo Satisfação, boa noite Aê, aê, aê É foda, eu sei que desse jeito a gente para e pensa Porque a vida, mesmo pra quem é difícil e pra quem tá fácil, mano É muita treta, é vários sofrimentos, é várias aflições É por isso que a doença do século se chama depressão Se você tá aí aflito, o coração tá apertado, chega junto, meu parceiro Chega e me dá um abraço, mesmo com distanciamento E tá tranquilo, porque esse abraço não é só comigo, é com Jesus Cristo Porque ele quer a sua vida do jeito que ela está Se usa droga, se se bebe ou então se vai rezar É desse jeito mesmo, chega aqui a oração E a oração do grupo aqui é vai, levanta a mão Realmente é pra levantar a mão E é desse jeito que agora eu vou rimar com calma Eu levanto a mão e a chuva cai E ao mesmo tempo ela vem limpar a minha alma É porque é isso que agora eu já vou dizendo Fazendo uma rima que é muito já singelo Porque as pessoas falam até de depressão Só que algumas se importam entre essa no setembro amarelo É isso que agora eu vou dizendo E com certeza que agora eu faço é Fogo na viatura Porque o pessoal fala tudo isso Mas pode ir pra aqui pra alguns Depressão é uma frescura É muito diferente Até porque a gente quer gente A pessoa fala tudo isso Mas fala porque ela não sente É isso hein Da hora Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Vitinho Diferentemente, muito barulhos pra quem gostou das rimas da Minacã Vamos gritar alto e pra um só, certo família? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Vitinho Barulhos e barulhos pra Minacã Minacã 1 a 0 e tudo que vai Vamos lá que eu acho que parou hein família Militado, militante e a favela chora o que? Sangue Minha mão pela cultura pra crescer seja o bastante Pra não escorrer Sangue É isso Eu vou falando a fita que sinceramente sabe que agora meu freestyle ele traz o conteúdo moderno É porque realmente a gente sofre, já dizia racionais, nós é sobrevivente do inferno E é isso que agora eu vou fazendo e cê sabe que essa daqui é minha pedrada É porque alegria pode vir pela manhã só que esqueceram que eu chorei lágrimas de sangue pela madrugada Isso que agora eu vou dizendo e sabe que essa fita até dói no peito Mas agora o que eu vou fazendo de verdade, isso daqui é hip hop, isso é rima Mas também é muito respeito Muito respeito com certeza e ele é recíproco É por isso que eu falo, é desse jeito O lado mítico, místico, espiritual Por isso que quando a lágrima cai, isso não é nada normal Mas pode ser até legal Daquele jeito eu vou mandando freestyle A lágrima tá caindo, essa é a minha válvula de escape Como ela citou, racionais Vivemos num mundo muito louco É desse jeito eu sou sagaz Irracionais E essa é a válvula de escape Pra depressão não É que eu acabe Então é desse jeito eu posso até me enrolar Mas satisfação estudantes por até eu colar É daquele jeito meu mano Isso faz jus, não é barulho nem pra mim nem pra ela É barulho pra Jesus É isso que nos mantém ricos Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da mina Barulhos e barulhos pra quem gostou das rimas do Vitinho Satisfação irmão Você quer dar um salve pra alguma fita, tá suave Mano, é isso, tá ligado Meu próprio freestyle eu tentei transparecer essa fita Se você tá aflito, mano Jesus quer sua vida do jeito que é, mano Tá ligado Dentro do seu quarto não existe oração Bagulho concreto É só trocar umas ideias, tá ligado Que nem você troca com o parceiro torrando um baseado Tá ligado Ele quer ver esse jeito, mano Tamo junto